Uma mulher foi presa depois de atacar uma outra mulher com uma faca. O crime aconteceu depois de um desentendimento entre elas ocorrido no bairro Bertânia, em Patinga. É, Marcos, algumas pessoas não estão acostumadas a resolverem trave na base do diálogo. Nesse caso aí, alguém pegou uma faca, acertou a outra. Exato, Nico. Nada na base do diálogo, como você bem disse. E uma tremenda confusão foi registrada na tarde de ontem. Aqui no bairro Bertânia, em Patinga. Pois é, essa jovem de 18 anos e uma mulher de 42, elas entraram em luta corporal. Bom, segundo a polícia militar, essa jovem, ela teve um desentendimento com essa mulher. E as duas, né, brigaram feio, né, ontem à tarde. Testemunhas disseram para os militares que essa jovem estava armada com uma faca e partiu para cima dessa mulher de 42 anos. Segundo a vítima, segundo, perdão, segundo a autora, né, ela disse que essa mulher foi até a casa dela à procura de entorpecentes, como não encontrou a droga no local. Essa mulher teria dito que o companheiro dessa jovem teria mostrado o órgão genital para ela. revoltada, né, com esse relato, com essa situação, foi aí que a jovem pegou uma faca e partiu para cima dessa mulher, que foi atingida na região da Costela. Essa vítima foi levada para um hospital aqui em Patinga e segue internada. A jovem foi levada para a delegacia, onde lá deu mais esclarecimentos sobre esta ocorrência, Niko. É, não tá fácil não, Marcos. Qualquer discussão é paulada, é facada, é tiro, é cruz-credo. Já falamos aqui de machadada, de poissada, de tudo, né, de pedrada, cruz-credo. Obrigado, Marcos.